Sem você a vida pode parecer um porto além de mim Coração sangrando, caminhos de sol que foi Nada resta, mas o fruto que se tem é o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras e até O risco da palavra amor Nada resta, mas o fruto que se tem é o bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega, no risco das palavras e até O risco da palavra amor A inocência cega, no risco das palavras e até